Oh, saudade! Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa rua Como que o meu coração fosse feito de aço Me pediu pra esquecer, beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo É que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu nem sei Nem sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se inscreve no canal Deixe o seu joinha Fica com Deus E até a próxima Tchau